Eu não esqueço Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe Ser o seu príncipe apaixonado Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Numa viagem de amor Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Numa viagem de amor Que não vai terminar